Ela tá muito estressada, um cara de cu O que que tem que dar pra ela, surra de piro? Ela tá muito estressada, um cara de cu O que que tem que dar pra ela, surra de piro? Tocar na quebrada, parola, é rapá, fazendo fumaça Na rua de trás, meu bom, respeitando a criançada Menina que se joga, depois disso desenrola Tô focado nos menores, rapidinho em paz A hora, hoje eu quero investir, pra depois me distrair Tomando uma jackdance, andando de jet ski São cinco metraços que eu tenho na mente Mas já conquistei Elas tentam, mas já conquistei A ex-mela foda da gonna kan Mas já conquistei A ex-mela foda da gonna kan Mas já conquistei E aí quem acha que dá pra ir Vamos lá Vamos lá A ex-mela foda da gonna kan 할 time Eu disse Eu costuro E euecto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.